E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre sazonalidade, tá certo? Nós acabamos de fazer uma oficina no evento da B2W lá no Summit, Marketplace Summit da B2W e esse foi um dos temas e por incrível que pareça foi um dos que mais engajaram a galera e eu resolvi trazer pro canal. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, se você quer saber como vender mais, aproveitar alguns picos, fica aí comigo que a gente vai falar um pouquinho e antes, como sempre, não posso esquecer de falar, se você gostar antes de você sair, deixa o seu like aqui embaixo, aquela joinha ali, sempre assim, nunca assim, sempre assim, ajuda a gente. Ao mesmo tempo, ativa a sua inscrição pra você ser avisado nos canais, né? Quando a gente postar alguma coisa e ativa a sua notificação. Se você estiver fazendo isso no celular, principalmente, eu tava procurando meu celular, só que eu gravo com ele, né? Então eu não vou conseguir te mostrar, mas ele mostra na tela uma notificação assim que eu lanço um conteúdo ou quando eu estou ao vivo. E aí você não perde nada. Bora falar um pouquinho de sazonalidade. Sazonalidade, como você deve ter visto, a tumb desse vídeo, né? Que é a fotinho desse vídeo, eu tava segurando um sorvete que foi inserido na minha mão pelo Mutch, o nosso garoto do marketing. Por quê, né? Porque eu não vou chupar um picolé nesse frio. Por isso que eu tô falando de sazonalidade. Sazonalidade são produtos que vendem por determinadas épocas e depois acabam não vendendo tanto em outras épocas. Temos aí grandes exemplos, como material escolar, tá certo? A gente tem aí produtos do calor, né? Ar-condicionado, o ar-condicionado ainda vende um pouco pro Nordeste, mas as vendas caem bastante comparado a períodos de verão no Brasil inteiro. Então a gente tem aí linha de ventiladores, né? A gente tem a linha de aquecedores no inverno, ao mesmo tempo cobertores. Toda essa linha são produtos sazonais. Assim como o brinquedo. Eu costumo dizer que ele é um produto sazonal porque a gente tem de dezembro pra fevereiro, esse ano foram quase 60% de queda nas vendas. Então ele é um produto sazonal. Não tem como você viver de um produto que por seis meses ele praticamente não fatura. E os produtos sazonais eles existem, a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com eles e eles não serão as nossas bases de faturamento. A não ser que você tenha produtos sazonais do verão e produtos sazonais do inverno pra você trabalhar o ano inteiro. Então quando a gente fala de marketplace a gente tem que pensar em algumas coisas. Tudo que envolve os nossos anúncios são movidos à relevância. Então quando eu penso que um produto tá em alta agora, eu já tenho que ter posicionado esse produto. Senão eu chego depois que o trem já passou, o bonde já foi e eu tô tentando me agarrar e correndo atrás dele. Eu consigo aproveitar? Sim. Quando nós começamos a vender brinquedos, isso em 2017, né? Eu consegui em dezembro fazer mais de 100 mil reais cadastrando meus produtos praticamente em dezembro vendendo brinquedos. Só que se eu tivesse vendido esses produtos desde outubro até dezembro, eu teria feito um número que é muito comum a gente fazer que passa de 400 mil reais de faturamento de outubro a dezembro quando a gente fala de brinquedo. Então se eu consigo entender qual que é a necessidade, como que eu tenho que chegar lá, é assim que eu tenho que trabalhar. Eu não posso esperar eu chegar na data sazonal pra trabalhar, ok? Então essa é a primeira lição que você tem que levar. Um outro ponto, aí tem algumas diferenças entre canais. Eu dei essa dica lá e vou dar essa dica aqui só pra quem chegou em praticamente 3 minutos de vídeo. Então eu sempre vou deixar coisas novas e legais pro final pra fazer você quitar até o final, tá certo? Mas uma coisa muito importante que você tem que entender é que os canais são movidos à relevância. Os canais que a gente tem buy box individuais como Mercado Livre, Carrefour, ao mesmo tempo Magazine Luiza, você tem que posicionar antes. Porque ela é sua, né? Aquele botão de compra, ele é seu. E se você não tiver lá, já era. Você vai demorar pra chegar lá, tá? Agora, canais onde a buy box é compartilhada. Canais como Amazon, Via Varejo e B2W, você pode usar uma técnica que a gente chama de roubar a buy box. Então o que você faz, tá? Você pode deixar as pessoas trabalhando aqueles produtos, são pessoas que normalmente já estão nesse nicho e já estão trabalhando esses itens o ano inteiro. E você, próximo a essas datas, você compra os produtos e aí você entra pra aproveitar estas buy boxes. Então você vai dar match de, ah, os seus produtos vão entrar e você vai vender junto com essas pessoas. E aí toda a relevância foi sustentada durante o ano inteiro por pessoas que estavam vendendo lá dentro. Isso é uma estratégia de negócio. Com isso você não tem que ter aquele estoque monstruoso o ano inteiro. E lógico, essas pessoas continuaram vendendo, em quantidade seduzidas, mas continuaram vendendo. Isso é uma forma de você não precisar ter um estoque muito alto e ao mesmo tempo conseguir aproveitar a sazonalidade com a relevância de todos. Lógico, isso aí vai te dar um boom de vendas? Não sei. A gente tá falando de dois canais, três canais praticamente, que levam vários critérios em consideração pra você ser o ganhador do botãozinho de comprar. Agora, é mais um caminho, né? Então você pode escolher. Aproveite, faça uma pesquisa. Eu, particularmente, utilizo a Nubmetrics. Tem ali uma curva dentro de mercado. Ali em cima, né? Dados de mercado. Aí você vem ali em quando é mais vendido, certo? O que se vende, quando é mais vendido. Acho que é esse o caminho mesmo. Você vai ver, ele vai te mostrar de cada categoria do mercado livre, que é um grande parte, um número de mercado, né? Porque lá se vende de tudo. Ele vai mostrar pra você se tem picos, se é sazonal, se vende muito ou se vende pouco. E assim você vai conseguir, tá certo? Criar um faturamento extra nessas épocas sazonais. Então aproveite. Identifique produtos que são potenciais pro dia das mães, potenciais pro dia dos pais, potenciais pro dia das crianças, potenciais na Black Friday, potenciais no Natal, potenciais em janeiro. Identifique esses produtos e faça um faturamento extra. Quem não se mexe, fica pra trás, tá certo? Esse é o recado que eu tenho pra você. Então você precisa aprender a se mexer, a dançar conforme a música e aproveitar todos os momentos do ano pra poder vender mais, tá certo? Então, um grande abraço pra você. Espero que você tenha gostado. Se você tem produtos sazonais ou se você vende produtos sazonais, comenta aqui embaixo e vão pra cima, conta comigo que eu conto com você. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.